Bom dia aí, boa tarde ou boa noite né, como de costume, estamos aí começando mais um vídeo aí no canal gente Um dia aí nas entregas de delivery, hoje vai ser o vídeo E tô dentro de uma ilha agora, deixa eu mostrar no mapa aí pra vocês Eu tô dentro de uma ilhazinha aqui ó, bem pequenininha aqui, dentro de um lago tem uma pequena ilha aí ó Um lugarzinho bem tranquilo, bem calmo Fui fazer a entrega ali na casa agora E a senhorinha da casa do lado veio e me perguntou qual era o número Eu não sabia dizer quantos que era, 101 em inglês Eu só fiz um número 1 com o dedo pra ela Aí ela me apontou que era a casinha do lado Pessoal, a temperatura hoje tá 41 Fahrenheit Opa, saiu um pedido aqui ó, vamos ver Vamos parar o carro Esse é pequenininho o valor, mas vamos aceitar 4 dólares aí pra andar 6.9 quilômetros Vamos lá então Vamos sair da nossa ilha Siga na direção nordeste na Sears Island Drive e depois vire à direita para permanecer na Sears Island Drive Vire à direita para permanecer na Sears Island Drive e depois vire à direita na Resting 7 E depois vire à esquerda na Huntington Avenue Como eu estava falando então a temperatura está positiva gente Está 40 e 41 Fahrenheit Vai daí uns 6, 7 graus aí Celsius Olha aí ó, estamos saindo da nossa ilha aqui ainda Vamos estar fazendo uns 7 graus Celsius E essa neve não derrete Foi o lugar que eu mais vi gente passeando com cachorro Foi nessa pequena ilha aqui Olha aí outra aí passeando com cachorro Aqui parado já tem um pouco mais de 15 minutos Se chega esse horáriozinho dá uma freada nas entregas Daqui a pouco começa de novo Vou dar uma esticada nas pernas Aqui é um, aqui atrás aqui passa um rio Nessa, antes desse prédio lá Aquele prédio já está do outro lado do rio A ponte está ali ó Então assim, dos dois lados da Dos dois lados da sota que são cheios de restaurantes E aqui sai entrega para um pessoalzinho que tem um pouquinho mais de dinheiro Se eu ir para lá, do outro lado do rio Umas duas milhas mais ou menos Já vou ter um pouco mais de entrega Mas é muito Dunk Donald, muito McDonald E assim, leva para um pessoal que não dá um gorjeto Faz bastante entrega de 3, 4 dólares Aqui não, aqui demora quando sai uma entrega de 20, 15 dólares Tá fazendo uns 8 graus Desde ontem já E as neves estão aí, não derrete Se quiser botar um refrizinho, gelar aí Uma cervejinha, daí ó Não precisa nem comprar o gelo Olha os morros de neve aí Já que está parado mesmo Peguei o celular do aplicativo aqui Agora é 10 e pouca da manhã E já é com 10 para as 11 Deixa eu ver se vai dar de ver Fiz, não deu de ver Agora eu acho que está dando 36 dólares Com 50 centavos De manhã é sempre fraco Essa faixa aí de 40, 50 dólares Até meio dia, né Ainda falta uma hora de 10 Desliguei o carro ali E vou ir ali mostrar o rio aqui para vocês Na beirada ali mostrar o rio Deve estar bem, bem quentinha a água do rio E aí Deve estar bem, bem quentinha a água do rio E aí É As casas lá do outro lado Lugardinho bom de morar Dá de pescar, dá de fazer tudo Aqui as lixeiras do restaurante Essa é só papelão Nós chegamos lá do Rio, embarquemos no carro Saiu uma entreguinha aqui Aí Entrega boa gente 1,5 km só 8 dólares Em quilômetros, não estou falando em milhas Já vamos aceitar Vamos pegar Isso aqui é esse Chipotle É aqui do outro lado da pista Deixa eu ver se eu vou a pé mesmo Com manobra para ir lá E no mesmo restaurante Saiu outro pedido Mais 2 km e pouco só Mais 10 dólares Então vamos aceitar Então o restaurante é esse aqui Chipotle E assim pessoal, saiu dois pedidos E eu acho que é para a mesma pessoa Só tem uma coleta Só tem uma coleta aqui de 4 itens Aqui é restaurante Provavelmente a mesma pessoa pediu duas vezes Era só uma entrega Os dois pedidos para a mesma pessoa Mas não Tem aqui a Sônia E tem o Chase O aplicativo já abriu aqui para levar a da Sônia primeiro Mas assim, deu bom Vamos ver aqui As duas entregas me mostraram que era bem pertinho Siga na direção leste Realmente é Meia milha só essa primeira entrega Eu gosto desse restaurante aqui Gente, ele é bem organizado As entregas saem tudo com o nome certinho Aqui para a gente não se perder Tudo bem lacradinho Essa outra aqui já vem um pouquinho mais de coisa Mas olha aí Tudo bem certinho aí Tudo bem lacrado E a gente geralmente chega ali e já está pronto o pedido Nunca está atrasando Acabei de entregar aí já então Agora 11h16 Não está focando Esse não é o celular que eu filmo Geralmente eu filmo com esse outro aqui Mas é assim, já fiz então 55h50 Dá tempo de fazer mais alguma coisinha até o meio dia ainda Vamos voltar lá para o mesmo local Essa entreguinha em 15 minutos Me deu uns 20 dólares Foi bem pertinho mesmo Todas as duas entregas muito pertinho 11h40 era E saiu de novo no Chipotle ali Uma outra entreguinha aí Eu me esqueci o valor Mas é acima de 10 dólares E é pertinho também Enquanto eu estava lá pegando essa entrega Já saiu outra para pegar no restaurante aqui da frente Que é na mesma rota Mas um pouquinho mais de 10 dólares também Então assim, já vai me dar Agora são 15 para o meio dia Até meio dia vai me dar uns 80 dólares aí Hoje está indo bom Entregar pessoal Esse último pedido Era de restaurante mexicano E vir trazer a entrega E vir trazer a entrega Num outro restaurante para o funcionário Meio dia Meio dia e nove agora 80 dólares está aqui Então já fizemos 80 dólares até o meio dia Deu mais de 20 dólares por hora Vamos voltar lá para esse restaurante Então assim pessoal Tem gente já comentando nos vídeos Eu gosto de falar, não adianta Não tem como ficar quieto Tem gente já comentando que eu estou mostrando Que o aplicativo estão dando alguma coisa de dinheiro Isso aí é pessoas que fazem aplicativo aqui E mentem que não dá Entendeu? Porque está assim Dá de se virar legal Dá até mais do que trabalhar na obra A obra dá dinheiro para a pessoa que é o empreiteiro Vire à esquerda na Farrar Avenue E assim Só que você tem que se dedicar um horário Para o aplicativo Nas primeiras viagens não vai ser aquilo tudo Mas depois melhora bastante Então assim Já teve comentários aí de pessoas dizendo Que não era para me estar mostrando Porque vai encher de gente aqui fazendo aplicativo Eu acho que tem lugar para todo mundo Todo mundo que vem para os Estados Unidos A vez que é trabalhar, né? Pessoal, eu acabei de fazer a entrega ali Eu vim por essa rua já Na hora Eu vim por essa rua Aqui na frente aqui vai ter uma casa Que botou As rodas de um carro Para quem quiser levar Deixa eu ver se está ali ainda Se ninguém pegou Mas está os aros Está os pneus bons Está tudo Se é no Brasil Já estava de vender uma borracharia Aqui funciona assim Eu porque não tenho carro também E não é É maior do que as rodas desse carro aqui Mas vou só mostrar Deixa eu chegar aqui para ver Eu não me lembro direito Era uma esquina Isso aqui é mais para frente Aqui, olha Em mil pés Vire à direita na Greenwood Street Aqui, olha Aqui, olha Isso aqui é para quem quiser levar Está os quatro pneus Tem dois pneus E tem as quatro rodas com aro e tudo Olha ali Pneu novo Novo Aqui não adianta levar Ninguém vai comprar Eu não tenho carro para botar É só para fazer lixo Então aí Uma e um 106 dólares Hoje o dia está bom Está rendendo Tudo corridinha boa Acabei de entregar aí uma Vamos voltar para Para nosso ponto De encontro É uma e quinze Vamos aproveitar Que não tem nenhuma corrida agora E vamos Cair para nossa marmitinha Está quentinha Olha aí pessoal Franguinho Assadinho na airfryer Um arrozinho com molho De frango ensopado Tinha sobrado molhinho lá ontem Molhinho estava mais gostoso Que o frango Eu não vou jurar fora não Cozinhar um arroz E botar esse molde Para levar para o serviço amanhã Foi hoje Então vamos mostrar rapidinho Antes de sair algum pedido Pessoal então estou em casa Encerrando esse vídeo Na verdade esse vídeo já foi gravado Já tem dois dias atrás Esse dia eu terminei Me esqueci de fazer o final do vídeo Mas eu terminei fazendo Duzentos e poucos dólares mesmo Consegui passar da minha meta Que a meta que eu tinha fixado A meta que eu tinha fixado para o dia Era de duzentos né Graças a Deus Consegui passar E assim Os abracinhos de hoje aí pessoal Vai para João Victor Heriutaba Ceará Pessoal Danielson Aqui é grande esse abraço Para Danielson Seus filhos Danielson filho Maria Clara E a sua esposa Shirley De Tibiri Santa Rita da Paraíba Ali o canal está indo longe O Brasil inteiro E exterior também Outro Para Edson Pires Goiânia aí Goiás né Para o Valdir Toledo Para o Valdir de Toledo No Paraná gente Para o Daniel De São José dos Campos Aí São Paulo gente E encerrando nosso último abraço Aí do dia Não tem como mandar para todos Eu sei Muita gente quer Vai para o Luan Matias gente Proprietário do restaurante Bom Gosto Aí na Grande Santa Luzia Em Criciúma A hora que eu voltar para Criciúma Eu vou experimentar essa comida aí Não quero pagar Pessoal Infelizmente A maneira que eu escolho Os abraços tá Eu procuro pegar os cinco primeiros Seis primeiros comentários Do vídeo Do vídeo que eu estou botando Tipo esse vídeo aqui E vai para o próximo vídeo E o restante Infelizmente Não tem como mandar para todos eles Então assim Sempre comente no vídeo anterior Para o próximo vídeo Quem sabe ser você Os primeiros comentários Leva mais sorte Então seria isso Muito obrigado pessoal Graças a Deus Está tudo muito bom para mim Começou a melhorar o aplicativo Começou a melhorar A minha adaptação aqui A casa que eu estou está muito bom Na parte de usar a cozinha De usar a casa inteira Amizade na casa Chegou um outro morador novo Foi feito mais um quarto na casa Agora nós estamos em quatro Vai ser só os quatro mesmo Mas é assim Está um mar de rosas A diferença mesmo Então é assim Nem sempre que a gente chega Nos Estados Unidos Vamos falar no exterior No geral Tu vai encontrar pessoas boas Eu estou levando sorte Que estou encontrando essas pessoas Rápido Rápido demais Deus está me iluminando Me iluminando mesmo Desde o começo da minha viagem Obrigado aí pessoal Fiquem com Deus todos aí Obrigado aí